Vamos lá, senhores. Se der tudo certo, a gente deixou da Shakira em Manaus. Na arena. Tu já pensou? Tu ia? Tu ia? Tu ia, João? Tu gosta, né, gente? Mais ou menos? Mulher. Mais ou menos. Não, nada contra. Nada contra. Bom, vamos lá. Diagrama de Pauling. O Diagrama de Pauling relaciona o seguinte aqui. Em um átomo qualquer, nós temos o número de prótons, aqui nós temos o número de nêutrons e eu tenho o número de massa. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Esse número atômico tem algumas propriedades bem interessantes. Em um átomo neutro, o número de atômicos, que é a mesma coisa que o número de prótons, é igual ao número de elétrons. Por exemplo, o número atômico do sódio é 11. Portanto, o sódio neutro, claro, estou falando, ele tem 11 elétrons. Mas a gente já aprendeu várias e várias vezes que esses elétrons não estão jogados na eletrosfera. Eles estão em camadas específicas de energia. Essas camadas de energia são as camadas básicas que nós já estudamos na trilha rígica. Tem um núcleo do átomo, aí tem as várias camadas. Camadas K, L, N, N, O, P e Q. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Embora teoricamente o número de camadas seja ilimitado, em termos acadêmicos, em termos de vestibular, em termos de concurso, nós vamos trabalhar com 7 camadas. E cada camada suporta um número específico de elétrons. E o que é mais importante, em cada camada esses elétrons não estão distribuídos de maneira desorganizada, e sim em pequenas subníveis de energia. Os subníveis de energia são determinados pelo que nós chamamos de diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling significa cada subnível de energia que existe em cada camada. Por exemplo, existem subníveis S, P, D e F. Subnível S cabe no máximo 2 elétrons, subnível P cabe no máximo 6, subnível D cabe no máximo 10 e subnível F no máximo cabem 14 elétrons. Como é que nós vamos organizar isso daqui, esses subníveis? Através de um negócio chamado diagrama de Pauling. E fica difícil dizer assim, camada K cabe em 2 elétrons, camada L cabe em 8 elétrons. A gente tem que saber o porquê. Funciona desse jeito. E aí, vamos lá. Você vai fazer assim, você vai escrever de 1 até 7, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Aqui. Aí vai colocar os subníveis que você já estudou aqui. Primeiro começando com S, tá bom? E você vai colocar aqui o número máximo de elétrons que cabem nesse subnível S. Você vai escrever agora de 2 até 7, tá bom? E agora vai ser subnível. Que cabem quantos elétrons no máximo? 6 elétrons. Agora você vai escrever de 3 até 6, tá bom? Subnível D. Subnível D cabe em quantos elétrons? 10 elétrons. 10 elétrons. Não esquece... É, e depois eu vou colocar aqui, olha. 4 e 5. Cada livro tem pequenas variações desse diagrama que eu acabei de desenhar pra vocês. Porque, como eu já falei anteriormente, teoricamente, a quantidade de elétrons que podem existir é ilimitada. A quantidade de camadas que podem existir é ilimitada. Mas dá pra ter uma boa ideia aqui. Olha como é que vai ficar. Olha como é que vai ficar bonitinho. Isso aqui vai ser o quê? Camada. Isso aqui vai ser a camada. Camada K, L, M, N, O, P e camada Q. Camada 1 até a camada 7. Ficou claro? Vamos fazer uma contagem básica. Na camada K, quantos elétrons são possíveis? 2 elétrons. Na camada L, quantos elétrons são possíveis? 2 mais 6, 8. Aqui quanto? 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons. Ficou claro que é a ideia? O problema desse tipo de explicar assim por camada é que dá uma ideia de que uma camada é independente da outra, na verdade. Só que, na prática, nós observamos que uma camada se interpenetra na outra. Embora o modelo de Rutherford, obviamente o primeiro modelo de Rutherford, ele parece com o modelo do sistema solar, ele não é assim. O modelo de Rutherford é muito mais parecido com uma colmeia, em que os elétrons são as abelhas ao redor dessa colmeia. Obviamente tem algumas abelhas que ficam próximas da colmeia, mas obviamente algumas delas ficam uma entrando na rota da outra, por assim dizer. Os elétrons são desse jeito. E dependendo da camada que o elétron participa, ele vai ter energia diferente. Para ilustrar essa energia, e principalmente os elétrons, e penetrando um na camada da outra, deu-se o Diagrama de Pauli, que se lê da seguinte maneira. Assim, olha. O Diagrama de Pauli trabalha de subníveis de energia. Está entendendo o que eu estou escrevendo aqui? Esses subníveis de energia indicam que uma camada se penetra na outra. Então, quando você for escrever o Diagrama, vai ficar desse jeito. Você sempre lê desse jeito assim, está vendo aqui? Como se fosse um diagonal de energia. Vai ficar como? 1S2 2S2 2P6 Observe que vai voltando, está bom? Sempre assim, está? 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 5S2 4D10 5P6 5P6 6S2 4F 14 5D10 6P6 7S2 5F 14 6D10 7P6 Ficou claro o que eu escrevi? A princípio, ele parece uma ordem numérica. 1, 2, 3, 4, né? Mas a partir daqui já começa a dar problema, está vendo? Volta o 3, aqui 5, depois volta para o 4, aqui está 6, volta para o 4 de novo. Porque essa ordem do Diagrama de Vinícius Paul, ela não é numérica, ela é energética. Cada subnível tem uma energia diferente. E as energias desses subníveis, é óbvio, é sempre dada pelo subnível mais externo. São duas coisas que a gente vai ter que trabalhar aqui nesse tipo de diagrama, que eu vou ensinar para vocês. Mas antes, vamos lá, não esqueçam. A ordem dos subníveis é a simples. S, P, D, F, tudo bem? O S é menor energia, E é menor energia e F é de maior energia. Quando nós trabalhamos no diagrama, nós vamos trabalhar com duas coisas, duas análises. Vamos trabalhar. Mas, primeiro, vamos aprender a distribuir os elementos químicos, tá bom? Vamos lá, exercício. E, João, eu vou fazer a distribuição aqui.